Ainda bem que eu vou morar no céu Cantor Lázaro faleceu nessa madrugada 19 de março de 2021, como a maioria das pessoas sabem. Muito querido pela maioria dos brasileiros, tanto do mundo gospel quanto do mundo secular, o cantor Lázaro vai deixar muitas saudades. Então, gostaríamos de trazer aqui um vídeo onde a sua família o homenagia no programa do Raul Gil. Antes, eu gostaria de pedir para você, para que você se inscreva aqui no nosso canal e você ative aí o sininho das notificações. É muito importante que você dê um toque no botão curtir para que o YouTube possa estar mandando os nossos vídeos para você sempre que cada vídeo novo sair aqui no nosso canal. Assista o vídeo. Lázaro, você é complexo, falar de você é difícil. Você é saúde, é natureza, você é tristeza, alegria, dor, realização. Você é o homem que a gente cuida, são três irmãs e minha mãe. Ela sempre disse, ele é sozinho, inocente e indefeso. Mas hoje somos vitória. Temos o olho que tudo vê, temos a rosa azul, que você sempre brincava, que no quintal da casa tinha uma rosa azul. É uma rosa diferente. E o olho que tudo vê é Jesus em sua vida, que te guia e te dá muita sabedoria. Beijos, viu? E muita sorte. Me recordo que quando você gravou o primeiro CD, você estava em uma dificuldade terrível. Mas mesmo assim, Deus me conduzia e eu levava para o médico o CD dentro da bolsa, saía pelas ruas, vendia as pessoas para lhe ajudar a você pagar suas dívidas. Você sempre dizia ao mãe, não precisa não. Mas eu achava que era o momento da gente te ajudar. E Deus colocou isso na minha mente e eu fiz. Não estou arrependida, não senti a vergonha por isso. E achei que foi uma grande ajuda, porque Deus foi quem me deu essa inspiração e essa força. Foi uma fase muito difícil. Imagina, saber que a minha mãe ficava de porta em porta, vendendo meus CDs, para eu conseguir pagar água, luz, aluguel. Ser o motivo de vergonha da minha família. A minha irmã falou sobre um olho que tudo vê. Eu um dia comprei uma corrente que tinha um olho desenhado. E eu coloquei o nome desta corrente, o olho que tudo vê. E eu sempre brincava com elas dizendo que tinha uma rosa azul no quintal. Eu já acreditava no impossível. Eu brincava, mas todas as vezes que eu chegava no quintal, é como se um dia eu fosse enxergar aquela rosa. E hoje eu vejo a minha família reunida, feliz, testemunhando esta vitória de Deus. Porque como você falou, Raul, foi um inferno que eu atravessei. É um inferno terrível. As drogas no começo são as farras, as festas. A gente imagina que está vivendo os melhores momentos de nossas vidas. E de repente, quando você menos espera, você começa a ter problemas de saúde, começa a ter problemas financeiros, porque a droga leva tudo. E eu me lembro que quando eu fiquei doente, eu não recebi uma visita das pessoas que usavam drogas comigo. Foi incrível como eles me esqueceram de uma hora para outra. E o que é mais incrível ainda, é que depois que eu encontrei com Cristo, depois que Jesus teve misericórdia de mim, eles voltaram. Mas voltaram agora tentando me levar novamente para o caminho das drogas. E um dia um me falou, Mô, Lázaro, você é um artista. Você vai ficar dentro de igreja, ouvindo conversa de pastor, ouvindo esse lero-lero desse povo aí de igreja. E eu falei para ele, eu disse, Meu amigo, eu estou numa fase da minha vida que eu preciso ouvir alguém. Eu preciso que alguém fale algo comigo. Você acha que eu devo sair da igreja e ouvir você? O que é que você tem para me dizer que pode me tirar dessa lama que eu me meti? Ou você trouxe algo de bom para a minha vida? Você está vindo me fazer um convite para me levar a lugares onde eu possa restabelecer a minha vida, onde eu possa voltar a ter comunhão com a minha família? E infelizmente, ele ainda estava com a cabeça virada, e a intenção dele era só me levar de volta lá para o ambiente que nós vivíamos. Cuidado com os conselhos. Cuidado com as pessoas que, infelizmente, às vezes, até inocentes, mas por falta de discernimento, tentam nos arrastar para caminhos de morte, para caminhos que não nos levam para lugar nenhum. São demônios arrastando a pessoa para o inferno de volta. São demônios. Você vê, aconteceu isso com o primeiro casal que Deus colocou na terra. Você vê que eles viviam bem, estavam felizes, e de repente, quando foi um dia, Eva arranjou uma amiga, uma amiga que não compartilhava das coisas de Deus, uma amiga que, pelo contrário, até não gostava de Deus, e conseguiu influenciá-la. E, infelizmente, aconteceu o que aconteceu. Mas, louvado seja Deus, porque hoje nós estamos aqui. E que Deus nos livre dessas pessoas. Dessas pessoas, desses sentidos. Endemoniados. Só tem palavra de derrota. Forte abraço para a minha família. Quero agradecer a Deus pelo meu pai e pela minha mãe. Eu quero, diante de todo o Brasil, pedir perdão à minha família por todo o sofrimento que eu causei a vocês. E agradecer a Deus, porque, de certa forma, vocês não desistiram de mim. Estamos juntos até hoje, graças a Deus. Quero agradecer aos amigos que Deus me deu hoje. E eu gostaria de, sendo homenageado, homenagear alguém também que já partiu desta terra. Um grande amigo chamado Miro. Foi uma das pessoas que eu levei mais anos convivendo. Um amigo também de música, tocava bateria. E que, infelizmente, não conseguiu escapar a tempo dessas ciladas que o diabo usa para as nossas vidas. Eu quero agradecer a Deus. Eu espero em Deus que Ele esteja lá com Cristo. Que, no grande dia, eu possa encontrar com Ele. Você que mora na federação, meu irmão. Você que são familiares desse grande amigo que eu tive. Eu acredito que Miro, hoje, ele está com Deus. Eu acredito. Porque, antes de morrer, ele fez uma aliança com Cristo. É uma pessoa de um coração maravilhoso. E agradecer também a você, que está abrindo portas para o povo de Deus, para poder ministrar esta palavra em rede nacional. Nesse momento, gostaríamos de deixar aqui as nossas condolências, não somente a família do cantor Lázaro, mas também todas as famílias que estão passando e passaram por momentos tão tristes como esse. Deus abençoe você. Ainda bem que eu vou morar no céu.